Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando agora o Achei nas redes. Roda a vinheta! Então, gente, hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma receita pra você que gosta de estar aí se alimentando de uma forma mais saudável e que quer tirar um pouquinho ali da massa, do pão, no seu café da manhã. Eu trouxe pra vocês uma receita que é de panqueca americana e eu gosto muito dessa receita, gente. É uma delícia e eu vou estar mostrando aqui pra vocês hoje, tá bom? Pra isso a gente utiliza uma banana e deixa ela amassada. Depois a gente coloca um ovo, duas colheres de farinha de arroz ou aveia e meia xícara de leite. Depois a gente mistura, coloca na frigideira antiaderente, a gente tampa e assim que ele der uma assadinha por baixo, a gente só dá aquela viradinha e tá pronta a nossa panqueca. Gente, vocês podem colocar com morango, com mais banana pra quem gosta e vocês podem estar colocando com qualquer coisa em cima que fica uma delícia. Mel, chocolate e até mesmo Nutella. Então fica aí essa receita pra vocês. Espero que tenham gostado e coloquem aqui nos comentários quais outras receitas vocês gostariam de estar também sabendo. É isso e tchau, tchau!